Fala galera, beleza? E vamos de mais uma videoaula. Agora pra vocês, período regencial no Brasil. A última videoaula, lançada hoje também, foi o primeiro reinado. E aí no finalzinho ali eu disse pra quem assistiu, pra quem não assistiu, é bom que volta um vídeo só, assiste o primeiro reinado lá. O que acontece? Quando Dom Pedro I voltou a Portugal, por conta da morte do pai dele, ele não abandonou de todo o Brasil. Ele criou aqui um período de regências. Como que funcionava a regência? Basicamente, pessoas de sua confiança, luso-brasileiros ou portugueses que viviam no Brasil, ficaram incumbidos de ir governando, de regendo o governo dele. O que faz um regente numa orquestra, por exemplo? Ele dá o... é ele quem mantém o ritmo, ele quem faz a banda tocar a música como ela tem que ser. E os regentes no Brasil, de fato, eles tinham que fazer a música de Dom Pedro I acontecer, né? O governo dele que funcionava, por meio de outras pessoas. Então esse período regencial, ele acontece entre 1831 e 1840. Dom Pedro I volta a Portugal e deixa aqui algumas pessoas de sua confiança pra governar. E o período regencial, ele é dividido em três fases, né? A primeira fase é a fase da regência treina provisória, que durou três meses, né? Por que a regência treina provisória? Porque era exatamente algo de improviso. Dom Pedro não sabia ainda como ia funcionar. Então ele criou a regência, deixou mais ou menos designado pra ver como que iria fazer. E depois, sentindo ali a realidade de como o país ia aceitar isso e tudo mais, ele vai então criar a regência treina permanente. E a regência treina permanente, então, ela vai perdurar por quatro anos. Na trina permanente, por que regência treina? Porque eram três pessoas que ficavam incumbidas de reger, né? De governar o Brasil de acordo com as normas que Dom Pedro I determinasse. Aí eu faço uma pergunta pra vocês a nível de reflexão. O Brasil já não era independente em 1822? Se ele era independente, ele não deveria aceitar ordens de Portugal. Mas nesse caso, Dom Pedro I não estava em Portugal e mandando no Brasil? Então quer dizer que a nossa independente, ela foi ilusória? Fica aí o questionamento pra vocês. Bom, na regência treina permanente, então, o Brasil começa a questionar exatamente essa pergunta que eu fiz pra vocês. No sentido de que, se somos independentes, não temos que ser governados segundo as vontades dos portugueses. Então começam alguns questionamentos e começam a surgir os ideais revolucionários, né? Todos eles consequência lá dos ideais iluministas, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Aí a gente pega aqui como exemplo a independência dos Estados Unidos, que é no continente americano. Enfim, muita coisa, muita ideia começa a surgir, começa a fervilhar aqui no Brasil, principalmente porque, teoricamente, nós somos independentes. Mas agora estamos submetidos a um governo regencial, que de fato é governado por um português que está em Portugal. Resumindo, trocamos seis por meia dúzia. De independente não tem nada, né? E aí começa, então, a explodir as grandes revoltas no Brasil. E essas grandes revoltas, elas vão acontecer, né, de fato, durante o período da Regência Una. Que eu coloquei aqui duas datas, né, dois nomes especiais, porque eles são os responsáveis por tentar controlar, tentar articular contra as contestações, contra as movimentações, as revoluções do Brasil. Que são eles, o período da Regência Una. E aí é Una porque é apenas um regente, ao contrário da Regência Trina, tanto a permanente quanto a provisória, que eram três regentes governando, né? A gente tem agora a Regência Una. Una e o primeiro período da Regência Una foi feito pelo padre Diogo Feijó, que durou de 1835 a 1837. O preâmbulo da Regência é a mesma. Ele vai fazer, cumprir as leis que são vindas de Portugal diretamente lá de Dom Pedro I. E o segundo nome da Regência Una é Araújo Lima, que vai de 1838. Aqui a data está errada, tá? É 1838 a 1840. Desculpem o erro aí. Aqui vou colocar até em vermelho pra vocês aqui, um 0. 1840, tá? Não é 49, porque senão a gente está mudando aqui, principalmente, o nosso período histórico. Se o período Regencial for de 31 a 40, aqui é incoerente ir até 49, tá? É uma falha minha mesmo, mas sem problema. O importante é, a Regência Una, ela acontece com dois personagens. Padre Feijó, de 35 a 37, e Araújo Lima, de 38 a 40, ok? E como eu adiantei pra vocês, o período Regencial vai ser o momento das grandes revoltas e revoluções. Grandes revoltas e revoluções por quê? Porque a partir do momento que Dom Pedro I retorna a Portugal e passa a governar o Brasil de lá, ou seja, na prática foi retomado Metrópole Colônia, né? Por conta disso, gera uma instabilidade política e uma insatisfação, principalmente, da burguesia brasileira. Da burguesia. Por quê? Se o Brasil é independente e ele vai ter condição de se autogerenciar, ou seja, a burguesia vai poder produzir sua riqueza e ganhar muito mais, porque não vai mandar mais pra Portugal, quando Dom Pedro I retorna e passa a governar de lá por meio dos regentes, fica incoerente esse tipo de governo, aí a burguesia começa a questionar e começa a se movimentar, e aí surgem, então, as grandes revoltas e revoluções, certo? E dentre elas se destacam a Revolução, conhecida como Cabanagem, que dura cinco anos. Cabanagem por quê? Era feita pelos cabanos, pessoas que viviam basicamente em cabanas mesmo, na região do Pará, que eles tinham esses ideais aqui. Eles lutavam contra o governo imperial, ou seja, para os cabanos, deveria acabar os mandos do império no Brasil, sem essa de portugueses governando aqui e tudo mais. Eles queriam acabar com a escravidão, e essa ideologia do fim da escravidão aqui, nesse período, ela já é fruto da influência europeia, porque a Europa já toda acabou com a escravidão, a França, a Inglaterra fazem pressão no Brasil para acabar com a escravidão também, dar lugar ao capitalismo e tudo mais, e os cabanos, eles lutavam pelo fim da escravidão. Eles tinham como pressuposto também tomar e distribuir terras, tomar de quem? Dos ricos, dos proprietários de escravos, e distribuir as terras para os mais pobres. E a coisa mais chocante, mais radical dos cabanos, é que eles previam matar todos os exploradores. Uma coisa que acontece em comum em todas as revoluções é o quê? Todas elas não deram resultados durante os seus acontecimentos. Elas não tiveram êxito. Tudo o que eles previam, eles não conseguiram fazer. Mas o que vale ressaltar é que todas as revoluções do Brasil, elas vão plantar uma sementinha aqui da mudança do governo, principalmente do fim do governo imperial. Ok? Essa, por exemplo, a cabanagem, ela teve mais de 30 mil mortos. Mortos por quem? Pelo exército real, pelo exército imperial, pelo governo. Mataram porque era uma ameaça direta ao governo imperial. Assim como houve a cabanagem na região do Pará, a gente teve a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, por exemplo. Que previa, que acontece entre 35 e 45, ela previa a independência do Rio Grande do Sul, a República Rio Grandense. Por isso, ela é conhecida por ser um movimento estritamente de caráter separatista, ou seja, o Rio Grande do Sul queria se tornar independente do Brasil. Consequentemente, iria acabar com o governo imperial, porque se eles se tornem independentes, eles não vão estar mais submetidos ao governo imperial. E eles tinham o apoio da elite rio-grandense. Essa elite é que vai financiar essa Revolução Farroupilha, que também, assim como a cabanagem, assim como as outras, foi exterminada, foi eliminada pelo exército do nosso imperador, Dom Pedro I. Tivemos, então, aqui, Cabanagem, na região do Pará, Farroupilha, na região do Rio Grande do Sul, Sabinada e Balaiada, todas na Bahia. Sabinada, por causa de José Sabino, o seu grande líder da Revolução, essa Revolução durou um pouco menos, porque era uma tentativa de independência da Bahia, assim como foi lá a tentativa de independência do Rio Grande do Sul, mas não deu certo a Sabinada, porque era de caráter separatista, mas não tinha nem o apoio popular e nem o apoio dos ricos, né, porque não se acreditava que a Bahia tinha condição de se tornar independente e tudo mais. Beleza? Essa também foi facilmente massacrada, porque não teve muito apoio, não durou muito tempo, a coroa imperial não teve muita dor de cabeça com a Sabinada, não. E a gente tem aqui a Balaiada, de 1838 a 1841, Balaiada tem esse nome, porque é basicamente voltada, feita pelos produtores de balaio, né, os balaios serviam para transporte e tudo mais, e ela tem como pressuposto a luta contra as injustiças sociais, a revolta contra os grandes fazendeiros, os exploradores dessa mão de obra, sertaneja e escrava, tanto que a Balaiada também resulta aqui numa morte de mais de 12 mil sertanejos e escravos, né, todos eles que se revoltaram contra a elite, também tiveram o governo imperial apoiando essa elite e exterminando esses 12 mil sertanejos e escravos, ok? E aí, em decorrência de todas essas revoluções, se fez necessário um momento conhecido na história do Brasil como o golpe da maioridade, vou colocar aqui para vocês aqui, o que que foi o golpe da maioridade? Essa, esse tipo de governo regencial, ele se deu porque Dom Pedro I foi embora para Portugal e não tinha um sucessor direto, porque seu filho Dom Pedro II, ele tinha apenas nove anos, quando o pai dele, sete anos, aliás, perdão, ele tinha sete anos quando o pai dele foi embora para Portugal, com sete anos de idade ele não poderia governar, então, o que que foi feito? Foi criado um grupo que lutava pela diminuição da maioridade, ou seja, a gente sabe que a pessoa ela responde criminalmente, ela é reconhecida como adulto na sociedade a partir dos dezoito anos, correto? Nesse caso aqui, esse período regencial, ele vai dar um golpe, o que que é o golpe da maioridade? eles vão diminuir a maioridade, o maioridade para quinze anos, resumindo, Dom Pedro II passa a governar o Brasil a partir de seus quinze anos de idade, e é nesse governo a partir do golpe da maioridade, que a gente tem o que nós vamos ver como próximo assunto, que é o segundo reinado no Brasil. Pessoal, é isso, nosso resumir então, tivemos aqui três períodos regenciais, a regência trina provisória, que foi o início, três meses de atuação, trina permanente, três pessoas governando, seguindo as ordens do imperador Dom Pedro I, a regência una, dividida aqui com o padre Feijói, Araújo Lima, nesse período de regências vai gerar então, a instabilidade política, insatisfação da burguesia, grandes revoltas e revoluções acontecem, entre elas, cabanagem, revolução Farroupilha, Sabe Nada, Balaiada, que apagou aqui e é a partir dessas revoltas e tudo mais que vão dar o golpe da maioridade, diminuindo a maioridade de Dom Pedro II que só poderia assumir o governo com 18 anos, eles dão o golpe diminuindo a maioridade para 15 e ele inicia com 15 anos então, o seu reinado no Brasil que é tema da nossa próxima aula. Pessoal, muito obrigado, valeu, quem curtiu dá um like, quem curtiu dá um like também, curta, comente, compartilhe, divulgue, estoura em alta, esse é o canal, inscreva-se aí que toda semana vocês terão vídeos novos para assistir e tirar dúvidas. Grande abraço, valeu!